Oi, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nesse canal que eu tô trazendo como propósito pra mim e pra todos vocês aí, pra gente tá acessando uma consciência mais expansiva, expandir mais a consciência e trazer mais clareza, mais leveza, mais alegria, mais satisfação pro nosso dia-a-dia, pra nossa vida, pro nosso viver. E eu curto muito o Zebraham e eu tô aqui, vou falar aqui, vou trazer um trecho de uma palestra, né, em que eles indicam, né, pra gente fazer isso todos os dias e começar a mudar tudo, tudo no nosso mundo, a nossa volta, em como a gente se percebe, como a gente percebe o mundo. E deixa aí nos comentários, né? Quero convidar você também a deixar aí nos comentários o seu feedback, do que tem achado, se você também quiser deixar a sua sugestão pra eu tá trazendo aqui algum tema. Eu tô sempre interagindo aí nos comentários, tá, gente? Podem ficar à vontade, que eu tô sempre lendo, tô sempre respondendo, tô sempre interagindo ainda, tô sempre interagindo com todo mundo que comenta. Ou entra em contato, enfim. E... e vamos lá, né? Aqui a convidada, né? A convidada tava lá, é a hot seat, né? Tem os cruzeiros, tem lá... a Esther Rick faz muitos cruzeiros, né, do Zebraham e sempre tem a sessão da hot seat. A pessoa senta lá na cadeira, né, e faz a pergunta. E aqui foi uma convidada, né? E ela disse... A coisa que mais tem vindo pra mim hoje é toda vez que você diz... Bem, que os Abraham dizem... Tire uma soneca, vá para a cama. Eu tenho muita dificuldade de dormir. E os Abraham responderam, né? Tire uma soneca. Então, o que acontece quando você se coloca em um estado de dormir? Você está dormindo sobre pregos ou coisa assim? A convidada... Não. Abraham... É um lugar bom e confortável? Tem cachorros latindo? O que está acontecendo? Convidada... Eu tenho um grande cachorro, mas não. Eu tenho muita dor física. Abraham... E ela é mais aguda quando você está tentando descansar ou apenas está mais ciente? Porque outras coisas não estão distraindo você disso? Convidada... Eu provavelmente estou mais ciente, mas tem a parte da dor. E a cabeça começa a funcionar a um milhão de vezes por minuto o tempo todo. Abraham... E o que você pensa que é a distração mais forte deste sono? Você pensa que é o fato de você estar tão acabada? Porque nós iremos dar uma chave a você. Isso irá ajudar muito você. Então, nós temos falado sobre a lei da atração. Nós temos falado sobre você ser uma extensão da energia da fonte. E nós estamos falando sobre o seu vórtice. E o seu ser interior. E sobre como o seu ser interior se sente. E nós também temos falado sobre alinhamento e desalinhamento. Nós temos falado sobre ir com fluxo ou contra ele. Nós temos falado sobre permitir ou resistir. E então, tudo isso é para ajudar você a perceber que a fonte dentro de você é uma energia muito agradável. E a razão pela qual ela faz você se sentir bem é porque ela não é difusa. Em outras palavras, seja ela um momento, um momento lento ou um momento veloz. É a contradição que a torna desconfortável. E uma energia contraditória é o que causa todo desconforto. Então, onde estamos chegando aqui é que um sono muito bom, em outras palavras, é quando você está mais confortável. Agora, pense sobre conforto em termos de emoção. Emoção positiva é confortável. Emoção negativa é desconfortável. Então, não importa se você chama isso de desconforto emocional ou de desconforto físico. Apenas significa que há muita energia fluindo. Porque existe um desejo muito, muito forte dentro de você, com o qual você não está totalmente se permitindo entrar em sincronia. Então, você conhece a experiência de acordar. Bem, você talvez não saiba porque você talvez nunca tenha dormido. Não é claro que você já dormiu. Sabe a experiência de acordar e decidir não se levantar e então voltar a dormir? Você chamaria isso de confortável? Em outras palavras, é como descansar no alinhamento de quem eu realmente sou. É descansar no alinhamento de quem eu realmente sou. Você também já teve a sensação de acordar e logo de cara está preocupada com alguma coisa? E mesmo que você gostaria lá de voltar a dormir, não adianta nem tentar. Porque você sabe o quão ligada você está. E você sabe que não irá voltar a dormir. E então você deveria muito bem se levantar. Ter o dia horrível que você estava planejando ter. Porque você conhece a diferença, não conhece? Você consegue sentir a diferença. E então, o que você talvez queira fazer é meditar antes de ir dormir. Silencie a sua mente antes de dormir. Você medita? Convidada. Não consistentemente, mas eu medito. E os Abraham perguntaram, né? Então você sabe como silenciar a sua mente? Convidada. Eu costumava ser melhor nisso. Mas eu já tive essa experiência. Abraham. Por que silenciar a sua mente é simplesmente focar em coisas que não estão tão ativas? Em outras palavras, não tente fazer com que uma criança que passou o dia todo correndo e tendo muitas experiências vá dormir direto. E também não espere isso de si mesma. Você meio que precisava relaxar para isso. Mas, mais ainda, como você se livra da dúvida antes dela começar? Como você faz para dormir mais facilmente? Não ficando tão agitada antes de tentar ir dormir. É realmente disso que se trata. Nós acreditamos que é um desconforto físico que está mantendo você acordada. E nós sabemos que é a sua preocupação com o desconforto físico que colocou a sua energia indo em muitas direções diferentes. De forma que você, então, não se permite relaxar, entende? E nós sabemos que algumas dessas respostas não são muito satisfatórias porque nós não temos como lhe dar algo que fará você dormir imediatamente. Talvez demore um mês para você descobrir como dormir, mas a chave é relaxe, relaxe. Encontre algo interessante que talvez você goste de assistir. Esther, por exemplo, gosta de assistir programas de casas e de jardinagem. Pessoas remodelando casas, pessoas comprando imóveis. Coisas que não requerem muito pensamento. Em outras palavras, é bem fácil simplesmente focar nisso. Todas aquelas pessoas estão tendo as experiências delas. Encontre algo que você goste, que não seja polêmico para você, que não puxe os seus cordões de resistência. E também que não seja uma coisa sobre a qual você seja muito apaixonada. Apenas encontre algumas coisas que meio que permitam você se estabelecer. A razão pela qual nós e muitos professores ensinam meditação como caminho para o alinhamento, como caminho para a conexão com a fonte, é porque a sua rolha, a rolha que está tampando lá a sua garrafa, ela vai flutuar naquele lugar não resistente. A não ser que você esteja fazendo aquela coisa que você faz, que segura a rolha lá embaixo d'água. Então, quando você medita, você silencia a sua mente. Quando você silencia a sua mente, você para o pensamento. E quando você para o pensamento, você para a resistência. E quando você para a resistência, a rolha flutua. E quando a rolha flutua, você está naquela vibração de bem-estar. É uma vibração de bem-estar que você está buscando. Então, você diria que conforme você está percorrendo o seu dia, que você encontra facilmente essa vibração de bem-estar? Convidada, não. Abraham, por que esta não é a coisa mais lógica de todas? Em outras palavras, você está praticando pensamentos. Está tudo bem, todos fazem isso que estão segurando você naquele lugar resistente. E então, de repente, você está pedindo a si mesma para não estar naquele lugar. Deixe-nos definir o que uma verdadeira soneca é. O que uma soneca benéfica é. Ela é a ausência de resistência e o voltar para a energia de quem você realmente é. É isto que é a verdadeira soneca ou dormir. Você não precisa descansar. Você tem descansado enquanto está sentado aqui nessa cadeira. Seus corpos têm descansado. Mas o que tem acontecido nas suas vibrações? É isso que importa, entende? É uma questão de silenciar aquela resistência. E nós falamos muito ao longo dos anos. Oferecemos muitos processos sobre como encontrar um pensamento que cause uma sensação melhor. Mas nestes dias, o que estamos querendo realmente que vocês aceitem, entendam, é... Deixe-nos fazer a você uma série de perguntas. Você acredita que o seu ser interior é uma vibração ativa na sua experiência? Convidada. Sim. Abraham. E como você pensa que o seu ser interior existe? Você pensa que o seu ser interior se preocupa com coisas? Convidada. Convidada. Não. Abraham. Então você chamaria o seu ser interior de claro? E empoderado? E poderoso? Você chamaria o seu ser interior de uma vibração que você poderia traduzir como amor? Você chamaria o seu ser interior de uma vibração que você poderia traduzir como impulso, como boas emoções, como bem-estar? Você poderia chamar o seu ser interior, exceto pelo fato de ele não ser físico, você poderia chamá-lo de personificação do bem-estar? E você poderia dizer isso? Talvez não seja o meu ser interior. Talvez eu seja a personificação da vibração do bem-estar que é o meu ser interior. Convidada. Sim. Abraham. Eu sou a manifestação da vanguarda desse bem-estar. Pense nisso. Pense nisso. Pense no porquê você está aqui. Você não é a manifestação da vibração do seu ser interior? Você não é a extensão disso? Você não é a extensão da energia dessa fonte? Então, se essa energia da fonte é aquele amor que você reconhece, sobre o qual você sabe que você está certa, que você reconhece, que você sente e que já sentiu o bastante e você está agitada. Então, diga as palavras. Eu não estou sendo a manifestação, ou a personificação, ou a realização do meu verdadeiro ser interior. Eu introduzir confusão na mistura, então eu não estou me permitindo ser quem eu realmente sou, e isso está me mantendo acordada à noite. Convidada. Convidada. Sim. O fluxo que é bem-estar. Se meu ser interior parasse de ser tão positivamente dominante, então a minha resistência não seria um problema tão grande para mim. Mas o seu ser interior nunca irá parar de ser dominantemente, poderosamente alinhado com o bem-estar. Você precisa encontrar uma forma de se alinhar com isso. Você não tem como vencer de outra maneira. Você nunca descansará enquanto estiver agitada. Você nunca irá vencer. As coisas não irão correr bem para você, até que você finalmente ouça, de uma vez por todas, que esta é quem você é. E que é assim que você precisa ser para se sentir bem. E isso coloca se sentir bem em um nível altíssimo. Não resolver um problema se sentindo bem. Não fazer ou pagar os seus impostos se sentindo bem. Não limpar a casa, não fazendo todas aquelas coisas da sua lista que você tem tentado fazer para provar o seu valor. Para que os outros que estão comparando você devido às razões erradas. Você apenas tem uma coisa para fazer. E é se permitir se sentir bem. É se sentir bem. Convidada. Mais cedo, vocês disseram uma coisa que realmente ressoou comigo. Sobre a disposição de fazer qualquer coisa que for preciso para se sentir bem. E isso soa bom. É apenas um pouco assustador. Abraham. Bem, aqui estão os lugares onde essa disposição se aplica. Você está disposta? Você está disposta a ir dormir hoje? E reconhecer que, se eu for dormir, o momentum irá diminuir. Você está disposta a reconhecer isso? Sim. Abraham. É bastante simples, não é mesmo? Você está disposta a reconhecer isso? Que quando eu dormir à noite, conforme eu dormir, momentum irá diminuir. Você está disposta a reconhecer que quando você está acordada pela manhã, quando você acorda pela primeira vez, que por um instante, você está em um lugar de não resistência? Você está disposta a reconhecer isso por um instante? Você está disposta a reconhecer que esse instante poderia ser mais longo do que um instante? Convidada. Isso seria ótimo. Abraham. Então, você está disposta a reconhecer que você quer estar ciente daquele primeiro momento estando acordada? Você está disposta a dizer, eu acordei, o momentum parou. Como eu me sinto? Eu me sinto bem. Você está disposta a fazer isso? Convidada. Sim. Você está disposta a fazer isso? Soa como uma coisa bastante idiota que nós estamos pedindo para você estar disposta a fazer. Mas você sabe que porcentagem de pessoas realmente faz isso? Mesmo depois de nós harmonizarmos ao redor disso por um longo tempo? Porque realmente é mais fácil fazer o que você geralmente faz do que fazer uma coisa que acabou de decidir de fazer. É isso que importa mais do que quaisquer outras coisas que algum dia você decidiu fazer. Isso importa mais do que todas as faculdades, isso importa mais do que todos os seus encontros e de todos os relacionamentos que você já esteve. Isso importa mais do que toda a sua infância reunida, isso importa mais do que aprender mais rápido no seu computador, isso importa mais que tudo, que tudo. Se sentir bem é o que mais importa, estar em alinhamento com quem você é, reconhecer o seu ser interior. Você faz isso? Reconhecer que o seu ser interior faz você se sentir bem. Você reconhece? Reconhecer que você poderia se sintonizar com isso, se tentasse, apenas um pouco. Reconhecer que não é uma coisa difícil. Reconhecer que é uma coisa fácil. Você consegue reconhecer isso? Convidada. Sim. Abraham. Isso é o máximo que é necessário. E então faça isso de novo, e de novo, e de novo, até que você perceba. Primeiramente, você está movendo apenas um pouco de vibração para um pensamento. E nós fizemos você ter esse pensamento. Você está disposta? Você está disposta? Foi nós quem dissemos. E nós ficamos nisso. Nós ficamos nisso. Nós oferecemos uma vibração, uma simples vibração, que é forte o suficiente. E nós meio que insistimos, de forma que você disse, sim, eu estou disposta. Em outras palavras, nós treinamos você para a frequência vibracional disso. Mas se você não estivesse próxima disso, você não teria estado disposta. E agora, agora vamos ver o que acontece. Vamos ver que impulso você sente quando se coloca para dormir hoje. Você saberá. O impulso será para cima? Eu irei dormir e o meu momento irá parar? E amanhã eu terei um novo começo? Você está disposta a contemplar esse pensamento? Convidada. Sim. Abraham, você pensa que por existir tanto momento, que isso acontece dessa forma aqui hoje? Este seria um pensamento fácil de você ter? E você pensa que conforme esse pensamento lhe ocorrer, conforme você se colocar para dormir hoje, que você reconhecerá que houve momento, o bastante que foi iniciado, que foi fácil para você ter esse pensamento? E você está disposta, agora mesmo, a reconhecer que quando você for dormir hoje, você vai ter um pensamento diferente sobre ir dormir do que todos os que você já teve antes? E você acha que estará disposta a reconhecer que houve momento, o bastante nesse pensamento? De forma que ele irá lhe servir, e que conforme você for dormir, e você irá, que o momento irá parar? Você pensa que existe momento, o bastante, o bastante para você chegar assim tão longe? Convidada. Sim. Abraham. E você pensa que ele irá por todo o caminho, até os pensamentos que você terá pela manhã, de forma que quando você acordar, você irá pensar, ó, aqui estou eu, é um novo começo. Eu comecei, eu apertei o botão de reset, eu estou em uma vibração alinhada, completamente nova, e está tudo bem se eu não a mantiver, mas por agora, eu estou reconhecendo que eu estou lá. Você acha que existe momento, o suficiente para levá-la para tão longe? Convidada. Sim, com certeza. Abraham. Então, se existe momento, o bastante, para levá-la lá hoje, para tão longe, e se você fizer isso amanhã, e fizer isso no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, é nossa promessa para você, que dentro de 30 dias, você terá uma postura vibracional diferente, quando você começar o seu dia, e tudo no seu mundo irá mudar. Convidada. Isso foi incrível. Muito obrigada, Abraham. E é isso, gente, eu também achei incrível, eu me empolgo lendo, e eu me vejo, assim, nessas situações. Não, assim, nessa, nessa questão de insônia. Na verdade, eu tenho bastante facilidade para dormir, né, dormir literalmente. Mas nesse trecho aqui, dessa palestra, né, os Abraham, eles gostam muito de dizer, tire uma soneca, tire uma soneca quando você não se sente bem, né, quando tem um pensamento que não está te fazendo se sentir bem, eles sempre dizem, não lute com isso, não vá lá, né, eles dizem, tire uma soneca. E muita gente estava pegando ao pé da letra, que era dormir, e dormir também, né, pode ser, vai dormir, né, funciona. Mas esse tirar a soneca é literalmente relaxar, né, e que legal, assim, essa clareza que eles trouxeram, né, de que, ok, o grande X da questão onde a gente tem que ir é no relaxamento. E parando para ver bem, né, não importa se é de dia, se é de noite, se é à tarde, se é de madrugada, esse tirar a soneca, ele é uma escolha que a gente faz conscientemente presente no nosso ser interior, né, de que, ok, está acontecendo isso, e está sendo assim, e eu escolho relaxar a partir de agora. Eu vou relaxar um pouco a partir de agora, né, ou então, que eu achei também, assim, muito, muito, muito legal, e que é uma coisa que eu costumo colocar em prática, né, é quando alguma coisa não está dando certo, né, do meu ponto de vista, e eu começo a não me sentir bem, né, começo a sentir muito desconfortável, e eu simplesmente vou e aceito, aceito, como foi citado aqui no texto, né, na palestra, no trecho da palestra aqui, que às vezes a gente acorda e tem um dia horrível, né, e já acordou e já, ui, né, e aí, como a gente sabe, como a gente acabou de ver agora, que a gente sempre pode tirar uma soneca, né, que é escolher relaxar, e aí a vibração da gente começa, e aí a vibração da gente começa, então, né, se elevar por causa da quietude, né, porque a gente não está lá colocando as misturas lá no nosso ser interior, é você pegar e, ok, então, vamos lá ter esse dia horrível hoje, curtir o dia horrível que está tendo, tipo, poxa, eu fui, acordei, acordei, perdi a hora, para fazer, seja lá o que for, qualquer coisa, dar uma volta, encontrar um amigo, é, nossa, que dia horrível, que dia horrível, ao invés de ficar, né, ai, que dia horrível, que dia horrível, se diverte, gente, esse dia está tão horrível que até o carro deu problema, rá, 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 que engraçado, que palhaçada, é, meu Deus, horrível, horrível, e rir com aquilo, porque é que não pode sorrir de uma coisa horrível, é obrigado a estar sempre chorando, é obrigado a estar sempre reclamando, sabe, aproveitar, e também uma maneira de se sentir bem, e também uma maneira de sair desse paradigma, desse ponto de vista, de que existe certo ou errado, bom e mal, de horrível e maravilhoso, entende, é como você se sente, é como você escolhe se sentir sempre, e foi isso que os Abraham trouxeram aí, eu amei esse lance da soneca, e, gente, eu escutava muito as palestras do Zebra, e eu levava no, ao pé da letra, a soneca, né, só depois de algum tempo, quando eu me deparei com esse, com esse trecho aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês, foi que eu realmente entendi, Ah, soneca, tá, agora, agora ficou bem melhor, né, porque às vezes fica difícil, você tá, tipo, se você estiver dirigindo, viajando, pegando uma estrada, você não vai poder tirar uma soneca, em nenhum momento de estresse, tu tá querendo chegar numa praia linda, e tu pega um engarrafamento do tamanho do sei lá do que, e tu não vai poder dormir lá no engarrafamento, mas tu vai poder relaxar, tu vai poder tirar a soneca, a soneca, tirar a sonequinha é ok, engarrafamento, como pode melhorar, e rir, e, meu Deus, olha aquele lá, e, sabe, procura algum motivo, ai, olha aquele bicho que tá ali na estrada, ai, não sei o que, mas lá, gente, o que mais pode acontecer hoje, o que mais é possível, e o que mais é possível, lança essa pergunta, né, o que mais é possível aqui, no sentido de, o que mais é possível realmente, entendeu, ai, isso pode melhorar, ai, e até esse exemplo do engarrafamento é até legal, porque, é, quantas vezes você tá lá viajando, pegando a estrada, e tem um engarrafamento devido a um acidente, alguma coisa, e tá lá aquela fila imensa, mas ai, de repente, chega, chega lá o povo, né, o setor responsável lá por retirar aquele negócio da estrada, e na hora que tira, tipo, cinco, em cinco minutos tudo muda, tudo começa a andar, e o que não tava fluindo começa a andar, então, assim, o que mais é possível, né, e o que mais é possível aqui, no meio desse engarrafamento, por exemplo, né, do exemplo que eu tô dando, que aí tem, é pra tudo, né, essa pergunta aí, e é isso aí, gente, bem legal, amei ter lido isso, pra mim, me trouxe uma clareza aqui imensa, tá de manhã aqui, são dez e dez, eu acordei, ai, hoje às nove, acordei cedo hoje, e acordei numa vibe assim dessas, de ter um dia horrível, e que incrível, porque agora eu vou poder apreciar o dia horrível que eu escolhi ter, ou então, quem sabe aí, que já, já, eu escolho ter o dia maravilhoso, que eu mereço, que eu escolho ter e receber, e é isso, gente, um grande beijo, ai, curte aí, curte aí, curte esse vídeo, deixa o like, deixa um comentário, deixa um feedback, e aí, você se identificou com isso? Você também achava que soneca era, era realmente dormir? Conta aí pra mim nos comentários, eu sempre tô aqui interagindo com vocês, e se inscreve aí no canal, né, gente, se inscreve aí, ativa lá todas as notificações, porque se não ativar em todas, não clicar lá em todas, você não vai receber as notificações aqui do que eu vou tá publicando, né, e aí eu tô com a promessa aí de trazer alguns livros, tá, audiobooks, algumas meditações guiadas também, e mais coisas interessantes aí que eu encontro que serve pra mim, né, que funciona pra mim, e eu trago aí pra que se você caso escolha e ressoe com você também, você tá aí, né, recebendo de mim, e contribui, e eu também vou estar aí contribuindo com você, né, se for, se for, é, a sua escolha receber, e é isso aí, né, se inscreve, faz parte aqui, aqui eu considero esse canal aqui uma família, uma família pra mim, onde eu venho aqui, onde eu consigo, assim, ser eu mesma, me expressar, falar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que eu percebo, e, e o que eu acho legal, e é isso, gente, beijão aí pra todo mundo, que hoje seja um dia horrível, ou incrível, maravilhoso, que hoje seja o dia que você escolher ter, e ser, seja a energia da satisfação, do bem-estar, escolha se sentir bem, você sempre pode escolher como se sentir bem, você pode não mudar a realidade, o que tá acontecendo, a realidade ela é como é, mas você pode sim escolher como se sentir, e a partir disso criar coisas incríveis, fantásticas, maravilhosas, ou você também pode criar merda, né, o bom é isso, é, você saber que você sempre pode escolher, e a sua escolha sempre vai criar, e é isso que nós somos, criadores, beijo, até a próxima.